Música Olhando assim até parece uma mega blitz da PM em pleno centro da cidade, mas basta darmos uma olhada para o outro lado da rua para ver que há algo de diferente nessa história. As viaturas e o aparato policial aparecem em cena, mas nas mãos dos policiais, em vez dos tradicionais instrumentos de trabalho, a guitarra, violão, carrão e microfone. Música No Dia Internacional das Mulheres, a Polícia Militar de Jaú reuniu parte do seu pelotão masculino e a maior parte do seu pelotão feminino, para fazer uma homenagem mais do que especial ao Dia Delas, o Dia Internacional das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres! Polícia Militar, você pode confiar! As palmas e a animação das policiais também se transformaram em rosas, que aos poucos foram entregues às mulheres que passavam pela rua Major Prado. A surpresa agradou e deixou muita gente emocionada. Está lindo! Muito bonito! Melhor homenagem seria impossível! Adorei! Eu fiquei emocionada, porque é difícil, né? Encontrar, ainda mais as meninas que protegem a gente, mas as mulheres, essa inclusive é minha sobrinha, adorada, mas foi muito bonito. Adorei encontrar isso daqui no meio da cidade. Agradeço a todos pela homenagem, é uma homenagem muito bonita e fiquei feliz. Esta foi a primeira vez que a Polícia Militar de Jaú realizou uma ação desse tipo. A ideia da homenagem surgiu por iniciativa das policiais e rapidamente ganhou a adesão maciça dos demais membros da corporação. Nós fomos atrás de policiais que tivessem alguns dons, como vocês viram aqui hoje, né? Dom de cantor, de guitarrista, e o outro que toca violão muito bem, e o outro que toca carrom. Então nós juntamos esse grupo e eles estão trabalhando nisso há 15 dias. Estão indo lá no batalhão, ensaiando, melhorando. E assim, eu fiquei muito contente com a dedicação desse grupo que ajudou a gente a fazer esse evento. E foi assim, uma homenagem diferente, porque nós sempre fazíamos lá no batalhão para as policiais femininas. Então esse ano nós resolvemos fazer para a sociedade, ou seja, mostrar esse lado da polícia também, que às vezes não é muito conhecido no pessoal. A homenagem ainda contou com o apoio do município, por meio da Secretaria de Cultura. E com tanto empenho, o resultado não poderia ter sido outro. Eu estou muito feliz, acredito que foi um evento bacana, atingiu o nosso objetivo de homenagear as mulheres que estavam aqui, as policiais femininas também. Eu acho que foi gratificante essa batalha aí de conseguir os músicos, foi legal, acho que foi bom. Uma delícia, né? Quando a gente encontra parceiros como esses que trazem boas ideias, que chegam com principalmente uma homenagem bonita como a que foi feita. Então, para nós, né? Uma satisfação. E falar do Dia Internacional da Mulher, para mim, é uma satisfação também, porque eu falo que, embora a gente tenha muitos motivos para comemorar, é uma data de muita reflexão, de mobilização em torno de causas que a gente defende, né? Em relação aos direitos e garantias fundamentais das mulheres. Então eu acho que é uma data realmente para ser lembrada não só pelas mulheres, né? Que hoje você viu o efetivo da polícia aqui todo presente, mas principalmente com relação aos homens. O comandante da PM na região, Tenente-Coronel Jefferson Bastos, também esteve presente no evento. E fez questão de ressaltar a importância das mulheres para a corporação e toda a sociedade. O Brasil, dentro do contexto cultural que nós vivemos, é meio recente a participação das mulheres na sociedade. Na Polícia Militar de São Paulo, em 1955, na época do governador Jano Quadros, foi criado o primeiro contingente feminino. Aqui na região foi em 87 que foi criado o primeiro contingente feminino. Na década, lá pelo ano 2010, nós tivemos a primeira comandante de companhia. Então, na verdade, é recente para o nosso país. Agora, é inevitável a gente falar que a mulher sempre é mais disciplinada, a mulher sempre trabalha mais e a mulher nunca abandona aquele instinto maternal. Então, todo mundo sabe que a mulher acaba fazendo a mais. Esse toque feminino, ele traz mais fraternidade, ele traz mais leveza. Então, a Polícia Militar agradece a todas as mulheres que fazem parte da corporação e que tenhamos mais mulheres, não só na Polícia Militar, como em todos os setores da sociedade. Por fim, nossa equipe deixou o microfone aberto às mulheres, que estenaram os seus desejos em uma data tão especial. Eu desejo que todas as mulheres de Jaú, das nossas dez cidades, elas sejam muito felizes, quer seja no seu serviço, quer seja na sua família, e que a gente não desista nunca. Dificuldades nós vamos enfrentar, como todos os lugares, no trabalho, na família. Mas nós temos uma força que a gente não sabe de onde a gente tira que a gente consegue superar. Então, tem que superar esses obstáculos que aparecem. Todos os dias são o dia das mulheres, então que olhassem mais por elas, pelas nossas mulheres, porque elas têm um pouco de preconceito, as mulheres, por muitas coisas. São um pouco sofridas, depende por causa da situação delas, por serem mulheres. Então, eu queria deixar aqui que valorizassem mais as mulheres, porque as mulheres são uma lutadora, guerreira. Então, eu deixo aqui um abraço para todas as mulheres e um feliz dia das mulheres para todas. Para as mulheres nunca desistirem, serem fortes, como a gente sempre foi, e que sempre permaneça firme no nosso caminho. Que a gente tenha uma missão muito bonita para cumprir e a gente vai cumprir. Só me dará prazer se viajar contigo Até nascer o som Seguindo no trem azul Tchau 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 Tchau